A persuasão é muito mais do que simplesmente você ativar um gatilho aqui, um gatilho mental ali, mas eu entendo e eu sei que gatilhos mentais eles são extremamente eficientes, eu não estou tirando a importância deles, mas eles não são tudo, eles não são 90% do copyright, eles são a parte do todo.